E aí pessoal, tudo bem? Seu bem-vindos aqui é o Odisseia Cultural, eu sou o Carlos Cambará e hoje com mais um vídeo pra vocês Começando 2018 em grande estilo Pessoal, eu sei que 2017 não foi um ano tão bom em termos de conteúdo aqui no canal, a gente não conseguiu fazer muita coisa E agora, 2018, eu espero sinceramente que seja um ano muito melhor de conteúdo Eu tô com material novo aqui, tô com ideias novas, programas especiais, coisas bacanas, conversando, colocando umas jogadas na lista aí Tentar uma das polishes de quadrinhos bem legais pra vocês Tentar trazer o maior tipo de conteúdo possível, falar sobre muita coisa que eu não pude falar e coisas que eu realmente gosto Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse ano muito bem, com uma ideia muito diferente que eu tive esse ano Eu mudei minha abordagem em termos de compras, eu transferi todo praticamente meu budget que eu tinha de comprar em cadernados Porque basicamente hoje a minha coleção, ela se concentra em cadernados gringos, cadernados originais, importados Então, o que eu fiz? Eu peguei e agora tô comprando os single issues direto Além daquelas coisas que tão acabando de sair, tão ali no forno nos Estados Unidos E eu acabei pegando, entrando em contato, comprando, sabendo mais como era comprar assim Como era ter, fazer pre-orders e esperar as coisas, certo? Apostar em quadrinhos, principalmente eu que gosto de quadrinhos menores, das majors Essa é uma forma de você conseguir ter um apoio maior, né? Porque realmente os quadrinhos são cancelados muito por conta de poucas vendas Então essa é uma forma de eu ajudar ali os quadrinhos que eu gosto Então vamos lá para o unboxing Eu não vou mostrar tudo dentro, como são os quadrinhos Porque não tem como, são muitos aqui É material de todo dezembro, até o dia 3 de janeiro Então basicamente a gente tem aqui muita coisa E se eu for mostrar um por um, vai ficar um vídeo enorme Então é assim, eu pretendo fazer de todas as séries que eu acompanho Vídeos aqui no canal Mas se você particularmente gostou de alguma coisa E quer ver mais sobre isso Quer que eu explique mais sobre aqui Ou sobre o que você viu e tal Deixe nos comentários que aí a gente consegue fazer um vídeo mais denso Não me esqueci, a galera pediu Eu vou fazer um comparativo entre mensal americana Com a mensal nacional, certo? Tranquilo, na paz, sem briga Sendo muito real em relação a preço e tudo mais E também vou fazer um vídeo mostrando algumas capas Essas diferenças e falando sobre isso E falando sobre como é comprar nos Estados Unidos Ok? Então vamos lá Vamos para os nossos pick-ups Aqui temos um Canon Avengers 30, certo? Esse aqui é o do Jim Zub Que encerra a fase de um Canon Avengers Antes do nosso render Eu não sei se o quadrinho vai acabar aqui Mas ele tem Ele faz parte do Legacy Aqui nós temos algumas coisas envolvendo Por exemplo Magnum, a Feiticeira Escalate Toda a galera que está aqui participando Dessa equipe dos XM Dessa equipe dos Avengers Eu gosto muito, muito, muito Desse gibi Desde a época do Dangan Todo mundo sabe que eu sou mega fã Quem me conhece aí Eu sou muito fã E esse aqui acaba muito bacana, né? Então vamos esperar aí nosso render acabar Lá por volta de março, abril E a gente vai saber se esse quadrinho volta Mas se não voltar Está fenomenal Gosto muito desde a fase do Remender Então esse aqui é o Canon Avengers 30 Outro quadrinho interessante que chegou para mim Foi esse Thanos Número 14 Esse aqui é o segundo da fase do Donny Cates O número 13 Que começa realmente a fase Legacy E também do Donny Cates Ele está chegando para mim em outro pacote Mas isso aqui é muito bom, cara Isso aqui é muito bom A arte do Jeff Saul é realmente sensacional Eu particularmente sou extremamente fã da arte dele Desde o level que eles trabalharam lá no God Country Então isso aqui é muito bom Donny Cates arrebentando um baita talento jovem aí Que a Marvel trouxe E está fazendo além do Thanos também O Doc Strange Então esse aqui é o Thanos 14 Thor 702 Essa aqui que é a terceira desse arco do Legacy Aqui do Jason Aaron Que é a morte da Thor, né, cara Que vai acontecer Vai acontecer? Não sei, né, vai acontecer Não sei se vai acontecer Mas aqui o nome é a morte da Thor Vamos ver o que vai acontecer Isso aqui está muito bom A 700 e A 701 estão vindo em outros pacotes Mas eu já li E esse aqui está um pitel Realmente todo o lance do inimigo Do negócio Eu tento fazer um vídeo sobre isso aqui Quando chegar o resto do pacote Mas aguardem Isso aqui é bombástico Sem dúvida nenhuma Top 3 Esse não o melhor GB da Marvel hoje Cable 152 O meu 150 151 está parado Na alfândega Não sei quando vai chegar Junto com os outros pacotes Que eu já falei aqui Não li ainda Mas esse aqui é o Cable 152 Eu espero bastante Eu gostei da fase do James Robinson Que é um a seis, né E aí entra o Ed Brisson Junto com o John Mayling Fazendo o Cable Esse aqui eu só vi a arte Nem fiz questão de dar uma olhada dentro Mas o que parece aqui Realmente que é um Cable Mais parecido com a década de 90 Na estrutura Na uniforme e tal Mas sem aqueles exageros Da arte da época Falcon número 3 Eu li o número 1 Na internet E o número 2 E o número 3 Eu não li ainda Então estou esperando Chegar o meu pacote Com a 1 e com a 2 Para poder ler a 3 também Essa aqui Que para mim Quando eu li o primeiro Foi o mais impactante Assim, cara Lógico Thor realmente é uma baita De uma série Quando eu li Também fica impactado Mas Falcon Era uma coisa Que eu não esperava Então tem bastante Da cultura do hip hop Da periferia Da questão mais pobre Da região de Chicago Misturado Com um ser Entre aspas Mágico Sabe Sei lá Filho do demônio Mephisto e tal Então é muito bacana E eu pretendo ler isso aqui Cara Eu acho muito lindo Esse quadrinho Esse quadrinho Tem algumas coisas bacanas Como essas splash pages Assim, tá ligado Com um patriota E tal É da hora Eu gosto E pretendo fazer um vídeo Sobre isso Porque Falcon Realmente é um quadrinho Muito, muito foda Outro quadrinho Que chegou pra mim Foi esse aqui Hulk 711 Também ali na área De volta ao planeta Hulk Esse arco aí Que mostra a volta Do Amadeus Shou Com o Hulk Lá para Sakara Ele vai até a lua Pra saber Até onde vai Os seus poderes A questão do Hulk Se ele consegue Realmente manter o Hulk Dentro dele Controlado E ali ele volta Para Sakara E esse arco É sobre isso Esse arco Tá bastante interessante Eu tô lendo ele online Já li esse aqui Realmente uma pegada Muito parecida Com o Mad Max Mas tá bem legal A galera que tem um pouco De preconceito Com o Amadeus Shou Tem que dar chance Pra esse aqui Porque a gente já sabe Que o próximo arco Ele vem com o lance Do Guerra Mundial Hulk 2 Que aí é com a arte Do Joey Bennett E tal E cara Eu tenho quase certeza Que o Greg Peck Vai fazer um serviço Muito bacana Porque ele fez isso aqui Certo Tipo Não é realmente Uma consequência E tal Não é uma Guerra Civil 2 Que geral reclamou Mas eu basicamente Não achei tão ruim Assim Mas Mas Vamos ver A minha tá reservada Eu vou ter que falar Pra vocês Em breve Iron Man 595 Esse aqui Que é do último arco Do Brian Michael Bendis Na frente do Invencible Iron Man Ele tá indo pra DC Como todo mundo já sabe E tal Então Nós temos aqui Essa fase já terminando Que é a busca Por Tony Stark E agora Tony Stark Eu li o primeiro Só o 593 Que tá vindo pra mim Também tapado na receita E Não li o no 594 Também não li o 595 ainda Mas tá aqui Tem a capa com a Iron Heart Aqui também Eu comprei mais Por conta dela Na moral mesmo Tipo Se fosse só por Tony Stark E tudo mais Eu não compraria Mas eu queria saber O que vai acontecer Com Iron Heart Sabe É um personagem muito bacana Eu gosto bastante Então É isso Moon Knight 190 Aqui que tem o roteiro Do Max Bames A arte do Jason Browles Que fez Providence Com Alan Moore E as cores do Matt Lopes Brasileiro Gente boíssima Cara Isso aqui Tá uma insanidade de bom Algumas coisas bacanas Demais aqui E eu só li o 198 O 188 Que eu adorei Adorei de verdade mesmo O 189 Tá preso no limbo E agora Chegou pra mim 190 Então vamos esperar Pra continuar a ler Não li 190 ainda Agora dois quadrinhos Interessantes Já que ele é Ele é quinzenal Temos aqui O Ben Reed Spider-Man Número 11 E o número 12 É isso Duas aqui Duas edições Certo Eu não li ainda Tô esperando o primeiro Que é o número 10 Desse arco do Legacy O resto Eu não tenho ainda em TPB Mas eu já li E eu espero comprar tudo Em Back Issues Que são os passados Que já passavam Da Comic Shop E eu pretendo ir atrás deles Não li ainda Mas eu gostei muito Da fase pré-Legacy Peter David Manda bem demais Spider-Man A volta aí Do Sistento Sinistro Basicamente Eu só li o 200 e pouco Que eu mostrei pra vocês No Instagram Num vídeo lá Esse aqui é o 236 Tá faltando chegar O que tá no miolo Então eu não li ainda Também Bem bacana Esse aqui A capa não achei tão legal É uma capa Meio zoada Parece desenho Feito Não falta achar por mim Entregado Que não mancha porra nenhuma Assim X-Men 17 E 18 X-Men Blue Esses dois aqui Que tem arte aqui Do RB Silva E arte E arte Finalização Do Adriano de Benedetto Cara Eu gosto muito Dessa série Muita gente fala Mega mal Acho Não gosta E tal Mas eu acho Maneiro demais Os desenhos Do RB Silva Tá ligado Nessa fase aqui O desenvolvimento De estruturas De como é Como são As pessoas O modo de vida Já que eles estão aí Seguindo para o ano de 2099 Então tem todo aquele lance Do Homem-Aranha 2099 Da Marvel 2099 Então isso aqui Tá muito legal Muito bem caracterizado Uma série bacana Bacana E divertida Às vezes X-Men não precisa ter Aquela seriedade toda Que a galera te espera Sabe Morte Discussões Simplesmente Uma boa aventura basta Talvez as pessoas Mais velhas Não gostem mesmo Mas as pessoas Mais jovens Talvez curtam mais Champions 15 Terminando aqui A fase Do primeiro arco Do Legacy Chamado Worlds Collide Número 6 Basicamente Não li ainda Também tem um monte No limbo No limbo Esse cross Com Avengers Champions Foi semanal Então tem bastante coisa Ainda no limbo Iron Fist 76 Que eu gostei De ler Basicamente é isso É uma série que tá vendendo Bastante bem nos Estados Unidos Para um personagem Pequeno Em relação a isso Capitão América 697 Baita 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 quadrinho Mark Waid Christian E Detonando Pretendo falar sobre ele Só esperando chegar aí Os quadrinhos Que tão atrasados Para poder mostrar tudo Mas essa edição é muito maneira E tem uma surpresinha No final Né Acho que não vai conseguir Pegar aqui Eu não sei se vai conseguir Pegar aqui Mas é o Wolverine Wolverine aparece No final dessa aqui Phoenix Renasce 1 e 2 Eu gosto bastante Dessa série O Matt Rosenberg Tá fazendo um negócio Bem bacana Eu já li até o 3 Mas aqui tem o 1 e eu tenho o 2 Essa capa aqui é do Art Germ Certo? Como vocês podem ver aqui Vou colocar para tentar Não pegar aqui um pouco Do reflexo Essa capa é belíssima Lindíssima essa capa Não é uma capa variante Ela não é a capa A A capa A é em 3D Se eu soubesse Eu teria pego a capa A Também Né Mas não deixaria passar Essa do Art Germ Esse cara manda muito bem Ok? Eu já lia Para tentar fazer um vídeo Sobre isso Sobre Phoenix Renasce Né Vamos ver aí A Sony Char Next Man Professor X está de volta Professor X está de volta Xavier está de volta Mas não é da cita que você está pensando Joco de cultura Estou brincando Mas esse aqui O Xavier está de volta Vamos ver se vai ser legal Mas está bem bacana A volta dele foi bem honesta também Foi muito bem trabalhada Em 6 Arcos Pre-Legacy O número 7 É o primeiro do Legacy Punisher 219 Esse aqui Que é o Justiceiro de Armadura Como vocês podem ver aqui Com a Armadura Do War Machine Aí todo mundo fala Nossa Vai estar ruim pra caralho Justiceiro de Armadura Os caras estão viajando Tá foda Rosenberg está fazendo um trabalho Foda Foda Se você não está sabendo Vá atrás O Justiceiro rouba a porra da Armadura Junta com Nick Fury E taca pau em vagabundo Mas não desses vagabundos Que você está acostumado Os caras de seguir na rua O negócio é mais sério Com a Armadura Ele pode ir atrás de mercenário Ele pode acabar com guerra Liberar criança É uma outra pegada Muito maneiro Vá atrás dessa série Está muito show de bola Guardians of the Galaxy Aqui temos 140 E 250 Essa capa aqui Ela é uma capa especial Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui particularmente Que eu que estou querendo correr um pouco Com o tempo Do vídeo Porque eu vou ter que dividir em 3 Isso aqui Não vai ter como Mas está aqui Essa aqui é a capa especial Do Do Crudder Do Aaron Crudder Está ligado Essa capa aqui Se eu não me engano Ela é 1 para 25 A cada 25 cópias Do quadrinho A Comic Shop Tem jeito até essa aqui Lógico Eu paguei mais caro nela Mas Eu gosto Então basicamente é isso Eu pretendo fazer um vídeo também Sobre Falar sobre Capas adiantes Preços Ou por que comprar Aqui Eu também vou mostrar essa Porque essa aqui é legal Lembra que eu falei pra vocês Que a primeira Do Do Fenix Renasce Ela tinha um 3D Então Essa aqui também tem Eu não sei se vai dar pra ver o efeito Certo Se vocês vão conseguir ver o efeito Pela câmera Mas Ela tem aqui Mostra o Warlock Certo Atrás também tem um efeito No Marvel 2.0 Então aqui É a finalização Da série Do Guardians of the Galaxy Do Gary Weaver e do Aaron Crudder Porque Vai vir aí O Infinity Countdown Que é uma outra saga Né Uma outra Um outro evento Da Marvel Com as Infinity Stones Agora não são mais joias do infinito Agora são pedras do infinito Então Essas coisas já foram Trabalhadas aqui Esse aqui inclusive É um GB Oversized Ok É a volta do Adam Warlock Aqui Então ele é maior Mais grosso do que o normal Bem bacana Bem interessante Eu pretendo autografar Esses quadrinhos Porque essa série Do Gana Se você não leu ainda Esses Guardiões do Gana Vai ler Esquece a porcaria Que o Ben Descreveu E vai ler O do Gana Que é muito melhor E aqui temos O Ultimate Logo Número 32 Que é uma parte Aí da Do Legacy também Dessa parte Do Skard Samurai Que eu Particularmente não li ainda Porque eu estou esperando Chegar o resto Mas tem trabalho Aqui dentro A arte é do Deodato Que está sensacional E esse aqui Eu não vou mostrar agora Assim tudo mais Porque eu pretendo fazer Tá ligado Então tipo Segurem aí Amazing Spider-Man Amazing Spider-Man Tá nesse momento Ela está terminando ali Um evento com Venom É o ano do Venom Tá ligado Vocês podem crer Que vai ter muito Venom aí Se vocês não gostam de Venom Venomverse Edge of Venomverse Venom não sei o que Venom Vai ter Venom pra caramba Esse ano Esse ano é ano De Venom Então temos aqui Venom 159 Que é a parte 3 Do evento Eu comprei mais Eu não estou acompanhando Venom Mas esse aqui 159 eu comprei Pelo evento Então acabei pegando Pra não ter Tipo todas as partes Menos a parte Que está do Venom Então temos também Aqui Amazing Spider-Man Esse aqui é o 793 Com a parte 4 E o 792 Com a parte 2 Então fecha Parte 2 Parte 3 Tá ligado Parte 4 E aí tem o especial Que é a parte 1 Que é a parte 1 Chamado Venom Inc Então eu não li também Porque não chegou O Venom Inc Pra mim Então basicamente Não tem como eu saber Começar a ler o número 2 E procurar pela internet Pra depois É um mó pé no saco 18 e 19 Do X-Men Gold Aqui cara A arte do Kim Lashley Sensacional Não li esse arco também ainda Porque estou esperando O número 17 chegar Salvo engano Esse é o primeiro Do Legacy Pós evento Do Mojo World Que eu não comprei Deixei esse evento Do Mojo World passar Realmente não me interessava Então eu queria saber Mas era do segundo Do segundo arco Esse arco aqui Que é o arco The Negatives on War Que tem a arte do Do Kim Lashley Ele é muito da hora Muito foda Muito, muito, muito bom mesmo Se você não conhece O trabalho do Kim Lashley Dá uma olhada Finalizando aqui Em Royals Número 12 Essa aqui acaba A série de Royals Do Owl Wing Owl Wing Eu não sei se isso aqui Tivesse sendo publicado No Brasil Mas se isso aqui Tivesse sendo publicado No Mix Certo Corre atrás Faz um esforço Isso é muito 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 legal Se você gosta Do Mundo dos Inumanos Esse lance do Royals É muito bom Muito interessante Para tentar fazer um vídeo Sobre isso E aqui She-Hook Essa aqui é a segunda edição A primeira Está lá no Canadá Na casa do Walter Que ele comprou para mim E esse GB Já está cancelado A gente sabe que esse GB Vai acabar Então esse aqui Eu vou acabar lendo E falando com vocês Aqui sobre isso Eu já falei sobre cancelamentos Se você vai E volta Um vídeo Eu acho que eu irritei Alguns leitores verdadeiros Coitado do Mario O Mario vai acabar Com os leitores verdadeiros Então vai acabar Mas é isso Galera O vídeo já se estendeu demais Isso foi só a primeira parte Foi só a primeira parte Tenta fazer mais Pelo menos Três Produção Pera aí Produção Mais quantos vídeos Produção Mais dois da Marvel E um do DC Mais dois da Marvel E um da DC Então para não ficar muito longo Vamos lá Finalizando aqui Então a gente acaba agora Na She-Hook Esse primeiro vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Comentar aí embaixo Vamos conversar Como eu falei para vocês Não tem como mostrar tudo Então vai ficar 300 horas Vocês vendo quantas edições Eu comprei Mas você pode pedir Aqui o que você quer ver Primeiro Eu pretendo fazer sobre tudo Dando uma Equilibrar Como eu disse com meus amigos Eu acho que na hora Que equilibrar Certo? Chegar Os pacotes que estão faltando Finalizar Vim aí Umas trocas que eu fiz Com Brothers De GB E tudo se organizar Para a gente conseguir Fazer um diarco Completo Vai ficar mais legal Mas também Pretendo que A partir de que Eu for recebendo Eu vou Atualizando direto Para vocês Tá certo? Então é isso A gente vai se falando Amanhã tem mais vídeo Depois de amanhã Vai ter mais vídeo De pick-ups E talvez Algum outro vídeo a mais Tá certo? E não se esqueça também De vir aqui Na descrição Desse vídeo Onde vai estar aí As minhas redes sociais Instagram Twitter Twitter Eu falo bastante coisa lá Linha muito Nem tanto sobre GB Mas sobre várias coisas Ali aleatórias Sobre futebol americano Sobre beisebol Sobre futebol E tal E sempre que eu estou ali Trocando aquela ideia marota Então se você gosta Desses assuntos Me siga no Twitter também Agora Se você gosta de quadrinhos E de filmes Porque esse ano Eu estou assistindo muito filme Meu Letterboxd Vai chegar a 150 filmes Vai chegar No ano passado Chegou Nem eu desisti de fazer Porque eu fui muito ruim Mas esse ano Eu quero 150 filmes No meu Letterboxd E estou bem Estou numa boa fase Mas O Instagram É o canal Vou fazer lá As vezes vai chegar Eu não vou gravar Unboxing Abrindo caixa Mas eu já vou Gravar lá no No Instagram Vocês vão ver Certo? Então siga lá É isso A gente vai se falando Valeu Muito obrigado Tchau 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 Tchau